Bom dia, meus alunos virtuais! Aqui vamos voltar para a apostila Natal com acordeon com a música Boas Festas. Boas Festas, página 21, página 22. Anoiteceu, o sino gemeu e Bernardo vai para o Brasil Essa segunda-feira e vai ficar três semanas no Brasil. Vamos nessa praula! Pois é, pessoal. Então, página 21 da apostila Natal com acordeon. Mão direita, primeira etapa. Mão direita, ok? Então, a tonalidade é Dó maior, tá certo? Da música, então, primeira coisa. Vocês vão achar, olha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, vamos começar com o Sol, com o indicador. E tem tudo anotadinho lá, né? Então, primeira parte, a música é binária. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 De novo. Segunda etapa, mão esquerda, né? Vamos mostrar quais são os acordes que vamos usar para essa música. O baixo de Dó, né? Depois vamos usar o Mi menor, aí que é longe, viu? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Aqui que é o Mi, olha. Você tem que contar a partir do Dó. Um, dois, três, quatro, cinco botões, tá? Um, dois, três, quatro, cinco é Mi menor. E Mi maior, não. Agora a gente vai usar o Mi menor, tá bom? Entendeu? Depois, descendo para o vizinho, que é o Lá maior. Depois, vamos para o Ré menor, que é o vizinho de Lá, mas descendo. E final, Sol maior, que vocês conhecem muito bem. Tá bom? São todos esses acordes que a gente vai usar para a música. Bom, tem tudo anotado lá, né? Então, agora vamos para a terceira etapa, que é a mão direita e a mão esquerda, marcando os tempos fortes. A mão esquerda vai marcar as letras minúsculas. O que significa a letra minúscula na tablatura é a nota fundamental, né? O Dó, minúscula, letra C pequeno, significa o Dó. O E pequeno é a nota fundamental. Não usa acordes, tá bom? Então, vamos lá, lentamente. Um, dois. De novo. O Dó, minúscula, letra C pequeno. 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 Repete. Quarta etapa vai ser a mão direita e a mão esquerda, marcando o tempo forte e fraco. Certo? Tipo uma marcha. Um, dois. Um, dois. De novo. Um, dois. Um, dois. Dó, minúscula, letra C pequeno. Um, dois. Repete de novo Quinta etapa Mão direita e a mão esquerda fazendo baixo Acorde e quinta nota É um triângulo aqui Tá bom? Vamos nessa? Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Pois é, meus alunos virtuais Então eu espero que vocês Aprendam a tocar essa música Tá certo? E Feliz Natal Quem tiver dúvida É só me adicionar no WhatsApp 00336521753 Um forte abraço Tchau Um forte abraço 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 Um forte abraço